Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou a professora Elenice. Hoje nós vamos fazer uma oficina de arte. Nós vamos trabalhar com a arte e reutilização de materiais. E o nosso trabalho hoje vai... nós vamos representar as mulheres africanas. Então, nós vamos fazer hoje a boneca Baiomi. A história da boneca Baiomi é contada pela historiadora Lena Martins. Ela conta que a boneca Baiomi é um símbolo de resistência, né? E que essa boneca teria surgido na travessia com os navios negreiros da África para o Brasil. O que houve para que essa boneca surgisse? Conta-se, essas bonecas que eu estou mostrando são as bonecas que nós fizemos... Eu fiz com meus alunos do nono ano, em 2018. Eu sempre guardo algumas, eu recebo de presente e eu sempre guardo. Então, o Lena conta que na travessia Brasil-África, África-Brasil, as crianças africanas que foram sequestradas junto com os pais, com os familiares, elas não estavam acostumadas a ver os pais sendo torturados, sendo maltratados. Até elas choravam muito. E quando elas choravam, os traficantes de pessoas, eles jogavam as crianças no mar porque eles se irritavam com o choro das crianças. As mulheres africanas, elas saíram das suas cidades, dos seus lugares, sem trazer nada com elas, né? Elas só trouxeram a roupa do corpo. Então, foi dessas roupas que elas se valeram para criar essa boneca Bayomi, para promover o entretenimento dessas crianças. Então, elas rasgavam as tiras do corpo, elas trançavam e elas faziam boneca e contavam histórias para as crianças através dessas bonecas. Então, essas bonecas tornaram-se um amuleto e um símbolo de resistência, né? Essa boneca... Há algumas traduções dessa boneca, a gente pode encontrar. Uma das traduções que a gente mais encontra é encontro precioso, né? Ou presente precioso. E a Lena, ela conta essa história dessa maneira. Então, a gente começa agora a contar histórias sobre a abolição dos escravos. A gente vai falar sobre resistência também. E essa boneca é um símbolo de resistência. Então, eu costumo usar retalhos. No caso, a gente vai usar o retalho do TNT, né? Mas você pode usar qualquer retalho que você queira. Pode fazer boneca branca? Pode fazer boneca não sei o que que tem? Pode. Você pode fazer boneca que você quiser. Porém, o nosso assunto, nós estamos falando do polvo de pele preta. Então, nós vamos usar a cor para a boneca. A cor que vai representar essa pele é muito importante isso. Então, o que você considerar que possa representar a pele preta, você pode usar. Então, pode usar o marrom, pode usar o preto. O que você considerar que representa, tá certo? Então, a gente vai fazer tranças. Então, o corte tem tiras de mais ou menos dois dedos. Junto as três tiras, que é a trança feita com três partes. E amarro. Eu dou esse nó, deixando sobrar essas partes por cima. Porque essa parte vai ser importante para mim. Porque eu vou fazer amarrar a cabeça e ela vai representar os cabelos. Seria os cabelos. Então, a gente dá um nó e a gente vai começar a trançar agora. São três tranças. A gente vai fazer três tranças. Duas tranças vão representar o corpo e as pernas. E a outra trança a gente vai representar os braços. É bem importante fazer as tranças bem certinhas. Para não ficar aquela coisa mal feita, né? Então, capricho. A maioria das pessoas não usa a trança. É apenas amarro o tecido. Eu gosto de fazer com a trança porque a trança tem uma representatividade muito grande. Olha só como é que faz. Você junta as duas tranças primeiras. Quando você juntar, você vai dar um nó. Aí, ela vai estirar, a trança vai dar um nó. Esse nó que você vai dar vai representar a cabeça. Então, esse nó não pode ser um nó muito apertado. Ele é um nó mais folgado. Porque se apertar muito, o PNT ele estica muito e acaba ficando muito fino. Então, pode não representar da forma como a gente quer. Na verdade, são três dedos. E você vai medir. Vai pegar a terceira trança. E vai colocar... Antes, a gente tem que fazer esse nozinho nos pés para não amarrar, não destrançar, né? Para não desfiar. Então, você faz um nozinho que você representa o pé e puxa bem firme nos dois. E meça também para ver se ficou o mesmo tamanho. Porque a gente vai trabalhar com proporção, né? O corpo humano é proporção. Então, a gente vai amarrar bem direitinho. Ficar do mesmo tamanho. Não estica muito porque pode ter problema. Meça os três dedos a partir da cabeça e dá um nó que vai representar o quadril. A partir da cabeça, meça os três dedos e vai dar um nó. Esse nó vai representar o quadril. Então, você pode puxar um pouco para ficar mais firme o nó. Aí, você vai medir, você vai pegar aquela terceira trança e vai medir dois dedos. Você pega essa terceira trança e vai medir dois dedos a partir da cabeça. Esses dois dedos é a nossa medida. Então, você vai amarrar essa trança pelo meio. Vai dividir a trança ao meio e vai dar esse nó. Esse nó agora abaixo da cabeça. Quando você der esse nó, se você vai querer uma boneca, uma menina com mais busto, você dá a volta e dá outro nó para ter um busto mais avantajado. É uma característica da mulher negra, da maioria das mulheres negras, a questão do busto e do quadril mais avantajado. Então, normalmente eu faço, eu coloco assim, mas você vai escolher que tipo de representação que você quer. Então, aí a partir daí eu vou pegar as partes que estão representando os braços e vou medir até o quadril. Eu deixo passar normalmente um dedo abaixo do quadril. Porque é proporção, como eu estou falando. Então, você vai dar um nó apertado. Quando você fizer isso, você vai aparar, você já pode aparar, cortar o excesso. Tá certo? Eu puxo bem direitinho para não desfiar e corto o excesso. Aí você pode medir com o outro lado, com o outro braço, para ficar na proporção correta. Medindo. Daí você dá um nó também, puxa bem direitinho para ficar apertado. Então, é isso. E apara o excesso, corta o excesso. Então, ela vai ficar desse jeito. A gente vai usar retalhos. Eu uso bastante, eu tenho bastante retalho, eu trabalho com costura também, então eu tenho muito retalho. Eu tenho a facilidade de encontrar retalho. Você pode usar uma roupa que você não usa mais, não vai trabalhar mais com ela, não vai usar mais. Você pode usar para fazer esse trabalho. Então, eu peguei esse triângulo e o modelo de roupa você faz como você quiser. Lembrando que a roupa que eu estou fazendo, ela não representa todas as mulheres africanas. Mas ela tem uma representatividade cultural muito grande, né? Esse vestido floral, esse vestido colorido, a questão da textura de pele. Então, tem uma representatividade muito grande na cultura tradicional africana. E aí a gente vai fazer essa roupa, ajustar, né? No nosso, na nossa boneca. E a faixa, ela também tem uma representatividade muito grande. A gente vai colocar a faixa. Então, vocês podem observar que a gente não usa cola, a gente não usa costura. A gente vai usar apenas as tranças e os nós. É bem importante a questão da trança para a cultura africana. E é muito importante mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro assunto. Talvez, num outro trabalho, eu vou falar sobre a questão da trança. Por que a trança é tão importante para a cultura africana? Aí, então, depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer o turbante. Outra representatividade muito grande é o turbante. Existem algumas entidades representativas que não aceitam que quem não é negro use o turbante. Porque o turbante tem uma representatividade muito grande para o negro. Porém, eu acho que é uma conversa que a gente nem deve ter agora. Mas o turbante, ele tem uma representatividade muito grande para o povo negro. Então, é um elemento cultural muito importante. Então, a gente vai colocar também na nossa boneca o turbante. Tem várias maneiras de fazer a banha ou me. Eu prefiro fazer com trança. Eu acho que com trança fica mais firme. Eu acho que dá para ver melhor os detalhes. Está certo? Vocês vão encontrar outros tipos. E aí, vocês colocam o detalhe da roupa que vocês agradarem, que acharem melhor. Eu, por exemplo, coloquei essa bata por cima do vestido. Eu achei que ia ficar interessante. Em outras bonecas, eu coloco outras coisas. Mas você vai ver que tudo é uma questão de gosto. Você que vai aprontar. Você que vai ver o que você tem disponível para poder usar. Não é porque a gente tem o acesso ao material que a gente vai deixar de trabalhar. A gente pode usar o material que a gente tem, está certo? Então, o TNT, se você não tiver, você pode usar qualquer retalho de malha para fazer o trançado da boneca, está certo? Então, é isso. A nossa boneca vai ficar dessa maneira, como vocês estão vendo. Bem charmosinha, bem bonitinha. O grito da terra se expande por todo o universo No braço da mão, calejada, que afago o revendo O amor é lampeja, quebrando a semente da terra Sagrada é a força da terra, brilhando num só pensamento O louro mandou botar um presente pra Iemanjá Colocar no mar do amor, pra saudar seu canzo Mãe Oxum, me batizou Com a benção de Oxalá É felicidade, é cor, é Raça negra Raça negra Raça negra Sou erê, sou mandinga, sou manhã Sou tendê, afilhada de ansã Sou catecana, verde, que beleza Raça negra Sou de paz, sou axé, sou natureza Raça negra